O Famalicão Made In cumpriu um dos mais importantes desígnios com a criação da Incubadora Indústria. Palavras do presidente da Câmara de Famalicão, que falava na cerimónia de assinatura de um protocolo de parceria com a empresa Téxtil Riopel, no dia 15 de janeiro, e que foi o primeiro passo para a criação da incubadora Famalicão Made Incubar Indústria. A cerimónia decorreu precisamente nas instalações cedidas pela Riopel, em pousada de Saramagos, onde vai funcionar a incubadora. Serão agora efetuadas algumas obras e o objetivo é que a incubadora comece a funcionar em maio. Esta nova estrutura está vocacionada para empreendedores, projetos e empresas inovadoras, na sua fase embrionária e de startup, nos domínios da indústria e dos serviços de apoio à atividade industrial, nas mais variadas áreas, desigradamente na investigação e desenvolvimento, engenharia de produtos e processos, energia e ambiente, design, marketing, e-commerce e logística. Nós vamos ter empresas a surgir onde hoje já há empresa, onde hoje já se faz empresa, onde há quase 88, este ano completo de 88 anos, se faz empresa, onde se respira a empresa, onde é possível aqueles que aqui quiserem vir fazer concretizar as suas ideias, podem ter um contato de privilégio com as pessoas que trabalham nesta empresa, com os seus administradores, com os seus responsáveis máximos, e não há melhor forma de nós criarmos esse tipo de ajudas e de apoios para que estes projetos possam ser bem-sucedidos. Aqui temos o ambiente favorável para que os projetos possam ser incubados e por isso eu atrevo-me a dizer que estamos a criar as condições de excelência para que possamos ter excelentes projetos e para que no futuro estes projetos dêem origem a boas empresas e com isso se crie, por um lado, mais pós-trabalho, mas por outro lado também se acrescente valor à economia. O administrador da Riopel mostrou-se muito orgulhoso por a sua empresa ser parceira neste projeto, vincando que a Riopel começou num espaço ainda mais pequeno. A Riopel é uma casa, é uma empresa e por isso, ao ver aqui eventualmente nascer empresas, por isso sentimos-nos extremamente satisfeitos, se este grande projeto que tivemos a honra desta grande parceria com a Câmara Municipal e com o nosso Conselho, se contribuirmos para que outras empresas possam, na verdade, nascer e progredir e um dia, como foi aqui medido durante esta cerimónia, atingir, porque não, 88 anos com a Riopel e como eu referi a Tarás, o meu avô começou numa incubadora, num moinho, com uma dimensão ainda mais pequena que esta e hoje, graças a Deus, a Riopel é o que é e começou com muitos menos metros quadrados que ao que estamos a disponibilizar. Nesta nova estrutura estarão à disposição dos empreendedores espaços de incubação física, devidamente equipados, com mobiliar de escritório, acesso à rede de mentores e parceiros e nos primeiros seis meses não pagarão pelo uso do espaço, nos seis meses seguintes pagarão um euro por metro quadrado e no segundo ano só para dois euros por metro quadrado. Nós esperamos que as condições que estão a ser criadas, fruto desta parceria entre a Câmara Municipal e a Riopel, sejam suficientemente apelativas. Como há pouco foi dito, agora é preciso também criar um conceito de rede, fazer uma ligação estreita às universidades, de onde muitas vezes vêm estas ideias ou as pessoas portadoras destas ideias. Vamos divulgar ao máximo esta iniciativa. O sítio do Made in dá para isso um grande contributo e estamos seguros que as pessoas, conhecendo esta proposta, que vão aparecer, vão estar disponíveis. Há aqui um contexto de criação de condições que não significa facilidades. Nós queremos que as empresas surjam como empresas e queremos que a dimensão empresarial esteja aqui bem presente. O desafio está lançado aos empreendedores e empresas que já podem candidatar-se a incubar o seu negócio, podendo formalizar a candidatura no Espaço Famalicao Made in, o novo Gabinete de Apoio ao Empreendedor, ou no website do Famalicao Made in, em www.famalicaomeidin.pt.